Salve galera, tranquilão, aqui quem fala é o Inê, e bom, simulador de digitar, exatamente, vi esse vídeo, vídeo não, vi esse jogo nos anúncios do Roblox e pensei, por que não dar uma digitadinha né, um simulador desses aqui dando mole pedindo pra eu vir jogar ele e eu não vou jogar, ah que pecado seria, um simulador de digitar, tá beleza, pra onde eu começo aqui agora? Ops, será que eu começo tipo, ah, eu começo escrevendo véi, what, caraca, eu literalmente começo escrevendo, caraca, beleza, eu começo literalmente só escrevendo véi, só tem que ficar escrevendo aqui igual um retardado já era, types, 90, nossa, 100 e pouco, ô louco, eu ganho um monte de type né, tá, quanto será que eu posso, será que o máximo que eu posso é 100 e, oxe, não tem limite, what, isso aqui é o que, ah, devices, é, calma aí, é, equipei aqui né mano, bom galera, esse device aqui foi meu tio da Irlanda que me enviou tá, é um, basicamente, é um keyboard que é um teclado de ouro, sim, ouro maciço, 200 mil quilates, exatamente, cada teclinha tem um pouquinho de ouro, onde é que eu começo, ah, nossa, 166 milhões mano, tá, beleza, já vi que farmar nesse jogo aqui não é tão difícil, tá, como é que faz pra mim, reencarnar é o que? Ah, calma aí, prestígio e reencarnar, como é, prestígio e mensagem fora, ah, tá, um milhão de mensagem, eu pego prestígio pra reencarnar é, oxe, ah tá, tem que dar prestígio, entendi, dá prestígio pra depois reencarnar, tipo, prestígio e você é com mil, um milhão de mensagem, tá, entendi, beleza, eu tenho que ver como é que faz pra me pegar mensagem então, porque eu sei como é que farma dinheiro, agora pegar mensagem não sei, what? Tô no baú mano, ah tá, esse aqui é do grupo, eu tenho que ver como é que faz pra pegar mensagem mano, o que que é isso aqui? Golden Keyboard, é galera, é né, é né, o que que é isso aqui? What? Eu não consigo ver o que que é, mano, vou me arriscar, vai, dane-se, vou me arriscar, vou me arriscar, beleza, vamos lá, vamos ver o que vai vir, e, ah, Rose, ah, veio um bagulho em, ah, tá, veio um bagulho 70% de chance de vir, mano, é que tem um outro que é 1% de chance, beleza, esses pets faz o que será? Deixa eu ver, ah, nossa, ele tem um multiplicador de 500 trilhão de mensagem, ah, legal, agora eu tenho tipo 4 quadrilhões de mensagem, ah, agora pra eu fazer prestígio, ah, fazer prestígio é muito rápido, calma aí, tá, 10 vezes prestígio, 10 vezes prestígio, calma aí, 10 vezes prestígio, 10, é, bom, só esperar a mensagem chegar ali no meu bichinho, não tá chegando minha mensagem nenhuma, ué, cadê meu bichinho? Ah, tá, nossa, eu jurei que ele tinha ido no prestígio, what? Ah, tá, tinha alagado, nossa, mano, ué, eu vou ficar dando prestígio aqui até quando? Prestígio, 10 vezes prestígio, tá, bom, o que que é isso aqui? Estante prestígio, não, tem como ser, tem como você, tipo, caraca, tem literalmente como você comprar prestígio, não compensa, compensa mais você comprar um ovo ali, literalmente, meu Deus, cara, é muito prestígio, ah, boa, aqui tem como dar mais ainda, tem como dar mais prestígio, beleza, eu acho que eu posso fazer umas encarnação, ué, ah, são 30 prestígio pra fazer encarnação, ué, como é que funciona? Oxe, não entendi como é que, Dani, você não entendi como é que funciona, não entendi como é que funciona, nem um pouco, e aí, vamos lá, pet, cadê meu pet? Ah, tá largado, legal, meu pet tá largadinho aqui, ó lá, meu pet todo duro, aí, pronto, cola aí, cara, bom, eu não entendi muito bem como é que funciona o jogo, mas eu sei que eu tô fazendo algumas coisas legais aqui, calma, 45, 45, tá bom, pronto, agora é 60 prestígio, beleza, tá, moça, eu tô com um multiplicador muito alto, Zé, muito, muito, muito alto, mano, tem como eu dar, tipo, vários encarnações, já não, véi, deixa eu ver aqui, ah, tá, entendi, entendi o que eu fiz, não entendi muito bem o que eu fiz, mas tudo bem, o que que é isso aqui? Ah, nossa, mano, ah, nossa, tem como, mano, tem como você dar mais 200 milhões de encarnações, véi, agora faz sentido porque o bagulho é tão treto assim, caraca, precisa de 720, oxe, ah, tá, 720 mil prestígio, cara, eu tô fazendo agora six salhão ali de mensagem, véi, só por causa do meu pet, bom, eu só não entendi numa coisa, porque, pra que o dinheiro serve, então, no jogo? Deixa eu ver no office, upgrade, office staff, ah, entendi, calma aí, tem como eu comprando as coisas pra me gerar mais bagulho, nossa, eu tenho muito dinheiro, eu consigo comprar qualquer coisa, véi, é, eu acho que, eu acho que o ponto do jogo é ter um pet, véi, provavelmente, tá, beleza, aqui, precisa de mil incarnations, esses devices aqui, vamos ver, granny phone, tá, beleza, deixa eu farmar dinheiro aqui pra ver todos os devices que eu posso comprar, pronto, vamos ver, oxe, 99 coins, como assim? Eu tenho bilhões, véi, como que eu não tenho o suficiente? Ah, tá, entendeu, eu tenho que vender, véi, eu tô com milhões de mensagens, calma aí, deixa eu vender aqui, nossa senhora, deixa eu dar uma vendidinha aqui, pronto, eu tô como o Hulk ainda, só que, tipo, eu tô como o Hulk e tenho coisa pra cacete, tá, eu tenho, bom, não sei quanto dinheiro eu tenho, ah, eu tenho 44 nonalhões, é esse aqui, meu dinheiro, será? Não, ah, não, é sim, é? Bom, não sei, porque meu dinheiro não vai cair nunca, se meu dinheiro for nonalhões, ele não vai cair nunca, pra ser muito sincero, meu Deus do céu, beleza, 99 coins, eu não sei onde é que é meu dinheiro, pra ser muito sincero, véi, nossa, já comprei um bagulho que é melhor do que eu tinha lá, aí, pronto, nossa senhora, Mano, cara, 6 salhões já de dinheiro, eu queria saber onde é que é meu dinheiro, mano, tipo, eggs, incarnation, tenho 144 mil prestígio, onde é que fica meu dinheiro, véi, tipo, o que que é meu dinheiro? Vender aqui pra ver, cara, eu não sei onde é que fica meu dinheiro, eu sei que eu sou, ah, nossa, cego, 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 meu dinheiro tá aqui em cima, mano, é, eu sou cego mesmo, foi mal, rapaziada, beleza, agora eu tenho um game, é, é, nossa, olha isso aqui farmando, caraca, como que eu ainda tô rookie, véi, poxa, eu sou o cara que mais tem reincarnation e prestígio aqui do servidor, literalmente, caraca, os caras que tem mais conta, quantos será que é os caras que mais tem? Top reincarnation, meu Deus do céu, o cara deu mais de 10, deu mais de 15 milhões, sei lá, não sei nem como é que fala esse número de reincarnation, caraca, é muita coisa, mano, Magic Island, o que que será que faz aqui? What? Potions, Auras, que, ah, que da hora, caraca, mas precisa de emoji, potions, caraca, ah, tá, é posição pra farmar mais, entendeu? Cara, sei lá, não vou comprar nunca esse, vou ver o que tem do outro lado ali, tem uns top player ali, parece, deixa eu ver, ó, 1, 2, 3, é top player, aqui, ah, tá, buff, flamer, não sei o que lá, é os mais, é o mais, eu acho que deve ser os mais, tipo, mais fortes do servidor, provavelmente, caraca, mano, ô, esse jogo não é difícil, ele é fácil até, você ficar jogando, sei lá, eu fiquei jogando 10 minutinhos e já tenho quase tudo, mas, bom, isso graças ao meu tio, né, que é da Índia, exatamente, meu tio e meu avô da Índia, então eles deram aquela ajudinha bem básica, porém, claramente, teve o meu esforço aqui também, né, galera, porque é aquela coisa, né, o trabalho duro vence o dom natural, então, né, calma aí, agora dá uns prestígio pro pai aí, vai, nossa, mas, caraca, quantas encarnação, vai, precisa, deixa eu ver, caraca, mano, quantos eu tenho, pelo amor de Deus? Tá, eu tenho 245 mil, eu preciso de muito, 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 caraca, olha o multiplicador onde é que já tá, já, é, bom, eu já tô ganhando septilhão já, velho, é muito absurdo, posso ficar só clicando aqui, igual um idiota, porque meu pet já tá dando, oxe, caramba, porque voltou, meu pet já tá dando muita coisa, tá, eu tenho que pegar 700 lá vem cacetada, se eu não me engano, eu tô quase lá, falta pouco, as, os bagulho pra upar aqui tá fácil, tá em quadrilhão, só vai ficar difícil quando eu ir pra quintalhão, mano, dá bem real, mano, por enquanto vai ser muito suave, tá, pronto, consegui, né, não, falta um ainda, pronto, aí, nice, beleza, eu já tenho, quantos é incarnation? Eu tenho 1k de incarnation, velho, 1k e 200, eu desbloqueei um bagulho novo aqui, meu Deus, eu vou ficar só aqui, rapaziada, literalmente, mano, literalmente nesse jogo aqui é, sei lá, é só ficar dando prestígio e reencarnar, velho, cara, eu pensei que o jogo era um simulador de digitar, é um simulador de dar prestígio, tipo, é dar prestígio e reencarnar, é isso, calma aí, falta mais um pouco ainda, aí, GG, valeu, mais 50 aí, tá, eu tô quase chegando em 1.2k, eu quero chegar em 1.2k, porque eu quero ver qual vai ser o próximo limite aqui, pra ver se eu consigo, porque por enquanto tá quadrilhão, quadrilhão é fácil pra mim, eu recebo septilhão, velho, de mensagem, só por causa da merda do pet, o pet é muito absurdo, velho, muito, muito absurdo, tá, quanto que eu tenho? 490, vai precisar de muito, acho que é 800, né, deixa eu ver, é 847, 847 aí eu pego mais 50, vou ter que fazer isso duas vezes pelo menos, vai, vamos lá, vamos, tá, 847 já passou, tá, peguei mais 50, agora 885, bom, é só ficar aqui clicando, porque meu multiplicador, multiplicador tá muito absurdo, velho, olha isso, tá multiplicando vezes o, sei lá, vezes 150, meu Deus, o que aconteceu? Tá multiplicando vezes 150 mil, mano, é, caraca, por que você joga tudo bugado, mano? Essa merda fica fechando, por que, velho? Caraca, olha o tanto de prestígio, velho, caraca, eu quero muito ver qual vai ser o próximo aqui, porque o máximo precisa de, nossa, o máximo é 200 milhões de reencarnição, 200 milhões é muito chão pra andar, galera, é muito chão, velho, tá, 200 milhões talvez seja algo muito difícil nesse jogo, velho, eu quero ver quando vocês jogarem, qual vai ser o máximo que eu consegui chegar, tá, consegui chegar, ô louco, ah, tá, ele é 8, vezes 80k prestígio, ah, fica bem mais rápido de upar, bem mais, considerando que, tipo, que eu tava me esforçando aqui igual um idiota, ó lá, agora é 922, depois de um tempo as coisas de Robux começam a aparecer, não valer nada a pena, mandar muita real, ah, eu buguei, nossa, eu tô com um milhão, é, depois de um tempo as coisas de Robux começam a aparecer, tipo, valer nada, literalmente nada a pena, por que, sei lá, literalmente, é muito idiota esse bagulho de Robux pra você comprar, igual você comprar a Reincarnation, velho, sei lá, você compra mil, mano, compensa só pra você não ter que ficar clicando, mano, mas fora isso aí, não compensa nada, porque é igual, pra pegar o próximo bagulho você precisa de 3.5k, é muita coisa, tá, esse prestígio, esse prestígio aqui vai ajudar a aumentar meus bagulho, né, vamos deixar o multiplicador tourando aqui pra ver quanto eu consigo fazer, tá, se eu conseguir 2.5k de Reincarnation, eu pego o próximo, nossa senhora, mano, cara, eu acho que não existe ninguém mais, mais rico do que eu nesse servidor aqui, velho, literalmente, olha isso aqui, mano, não existe, é, realmente não existe, mano, eu sou o único cara que faz quintalhão em segundos, mano, literalmente eu faço muito dinheiro aqui, deixa eu colocar pra vender, só pra gente ver, olha aí, eu tô com 6 trilhão de dinheiro, cara, é o rico, né, é o rico, é o homem mais rico do mundo, né, velho, eu falei pra vocês que aqueles meus simuladores de como virar rico valeria a pena, vocês não confiaram em mim, né, velho, é meio foda, galera, meio, meio foda, né, vamos ver isso aqui, se eu posso fazer mais uma coisa aqui, ahn, bom, é, eu posso comprar, ué, ah, reseta, entendeu, é porque eu dei prestígio, né, aí reseta, deixa eu ver se consigo comprar alguma coisa, tipo, comprar o máximo ali, basic, game, ah, não, é 3.500 de Reincarnation, velho, é muita coisa, pronto, é muita coisa, 3.500 de Reincarnation pra pegar o próximo, qual será que é o próximo, hein, mano, pronto, foi, qual será que deve ser o próximo dessa merda aqui, minha, meu questionamento é esse agora, qual será que deve ser o próximo, tá, deixa eu completar aqui, pronto, pronto, agora eu tenho um septilão de dinheiro, deixa eu ver o que eu posso fazer, office vezes 100, what, ah, que da hora, é, meu dinheiro não vai acabar, eu acho, é, meu dinheiro não vai acabar, nem ferrando, beleza, é, meu dinheiro realmente não vai acabar, eu comprei um monte de samurai ali, ah, tá, isso aí é por mensagem, eu tenho decalhão de mensagem, meu Deus do céu, meu Deus, mano, que absurdo, velho, mano, que absurdo, mano, que absurdo, ah, eu tô como worker agora, que absurdo, mano, que bagulho, olha o meu dinheiro, mano, 4.60 SP, velho, é muita coisa, os cara, mano, eu queria muito ver como é que é uns malucos esse aí que tá no top de Reincarnation do ranking, mano, deve ser muito absurdo, ah, mas jogo não tem muito o que fazer, galera, eu pensei que teria mais coisa, não tem muita coisa o que fazer, não, tipo, não tem quase nada o que fazer, o que essas merda aqui faz, youtuber? What? Ah, tá, entendeu, é uns lugares, tipo, eu venho aqui, ah, bom, eu posso comprar, isso aqui é de youtuber? Ah, é de youtuber que grava o jogo, entendi, tá, aqui tem mais? Ah, não, aqui é a mesma coisa, é só caso você quiser, quiser, tipo, você quiser comprar um ovinho diferente, deixa eu ver, só pra ter certeza, e aí, vamos abrir ou vamos? Ah, tá, é, é literalmente, só se você quiser comprar um ovinho diferente, tá ligado? Aí se você quiser comprar um ovinho diferente, você vai ali e compra os bagulho, deve ser só isso, muito provável, é, muito provável não, é isso, tá ligado? Caraca, eu não consigo voltar, minha net é uma merda, né? Por isso que eu tô, por isso que você se pergunta, mano, por que você tá gravando tal jogo? É por causa disso que minha internet é um lixo, eu não consigo, tipo, eu não consigo nem entrar no jogo, velho, eu fui entrar no jogo de Jojo pra gente gravar, vocês não tem noção do meu sofrimento, velho, tá, tem vários bagulho, Magic, Desert, Spook, Land, caraca, mano, olha o tanto de coisa que eu tenho aqui, eu tive, nem sei pra que serve essas merdas, só comprei mesmo, dane-se, literalmente, eu só virei e comprei, achei legal e comprei, é isso, deixa eu ver aqui, ah, tá, é, bom, as ilhas são bem genéricas, não muda nada, tem umas missão, ah, tá, olha, tem missão, cara, olha, as missões são, tipo, você tem que juntar todos os bagulhos, é, literalmente, as missões, tipo, você tem que juntar todos os bagulhos e você ganha os negócios, põe eggs, é, vamos ver, message eggs, é isso mesmo, Robux eggs, é, aí, tipo, você junta tudo e você pega, você pega um bagulho ali, sei lá, como se eu tivesse completado uma missão, velho, legal, 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 bacana, eu diria, bem bacana, eu diria, mas, bom, já alcançamos o nosso máximo aqui, eu quero ver o quanto vocês conseguem, porque, literalmente, eu fiz um ponto, ah, o prestige não muda muito, mas eu fiz 1250, é, é, 1250 reincarnations, mano, isso é muita coisa, 1250 reincarnations, tipo, absurdamente alto, eu quero ver quantos vocês conseguem fazer nesse jogo aqui, seria da hora colocar isso aqui em 1, né, ah, tá, entendeu, aí é foda, mano, se colocar isso aqui, calma aí, deixa eu ver um bagulho, pronto, deixei tudo, ó, dane-se, se eu deixar tudo, ó, 1, o que será que acontece, deixa eu ver, nossa, eu tô literalmente, ah, ele fica literalmente dando prestige e reincarnate sozinho, ó lá, ó, tá dando prestige, 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 agora ele vai dar reincarnate, vamos ver, ó, ó, deu reincarnate, caraca, mano, as gamepads desse jogo são muito roubadas, véi, santo Deus amado, se você ficar parado aqui, tu farma, tipo, eu posso ficar assim, ó, se liga, pra eu não ficar sem dinheiro, tá ligado, ó lá, porque vai ficar resetando, bem que meu dinheiro também vai resetar, né, eu acho, é, vai ficar resetando a cada segundo, véi, tipo, eu só tô dando prestige, reincarnate, tipo, insta, ó lá, prestige, reincarnate, insta, insta, ó, vai dar o prestige, ele vai dar reincarnate, é isso mesmo, caraca, eu tô dando prestige, reincarnate insta, como se não fosse nada, que absurdo, véi, aqui é 15 mil reincarnate, 3.500 reincarnate, agora eu sei porque os caras tá ali no top, o jogo é full, pay to win, é só tu ficar parado, sei lá, literalmente, tu fica parado e ganha as coisas, é literalmente isso, bom, até o próximo vídeo, é nóis, cara, que jogo, que jogo, amigos, que jogo, simulador de digitar, né, genial, fui!